Tudo Oficial É os bonzinhos e não adianta Chegamos Chegamos CD Equipe bonde dos bonzinhos Edição Só pela vacina Diga Tchau Covid É o bonde dos bonzinhos e não adianta Tô impressionado com essa mina Voyage catapulta do Gustavo Golfe bufa chinaredo do Renan Celta pinguços do Diona Escorte rasga tanga do gordão E carretinha caos do Vandinho Não quer pobre na tua casa então né Então tá, não quero rico na minha também Só em euro, mas as putas são reais Sai, é bunda demais Vai, bate ela agora Festinha, a mister dançam sete Dia de marola A vida tá demais Sai, eu perdi elas Vai, sai Vota só em euro Mas as putas são reais Sai, é bunda demais Vai, bate ela agora Festinha, a mister dançam sete Dia de marola A vida tá demais Sai, eu perdi elas Sai, sai Vota só em euro Mas as putas são reais Sai, é bunda demais Vai, bate ela agora Festinha, a mister dançam sete Dia de marola Zero, um, viveram Me apresento Apoio Joe Sound E aí? Cê tem meu WhatsApp Quando eu der vontade Sem se ter saudade Sem se ter carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Vou do sofá na sala Na Ebi Armada Dentro do banheiro Embaixo do chuleiro Vou na sua cama A gente faz amor Produção e mixagem Vai, tudo oficial Aqui não é mídia Aqui é qualidade, filhote Diz Acesse www.bufassom.com.br E fique por dentro do Som Automotivo do Brasil